E aí gente, tudo bem? Kelvin da Retornar aqui, vamos conhecer quem será o ganhador da Defender da Retornar. Qual será a reação do Adriano, hora que descobrir que ganhou esse prêmio incrível? Adriano, tudo bem? Eu sou o Kelvin da Retornar, eu queria primeiramente que você confirmasse para mim o seu nome completo e a cidade de onde você está falando. Adriano Newton Pressler, da cidade de Curitiba, Paraná. Curitiba, Paraná, legal. Ô Adriano, e você conhece a Retornar? Sim, sempre que tem algo que me chama a atenção, eu participo, compro os e-books, já comprei vários e-books de vocês aí. Ah, legal. Então eu tenho uma notícia para te dar aqui, muito boa, e eu quero que você comemora a hora que eu te dar essa notícia, hein? Maravilha, manda lá. Adriano, você é o ganhador da Defender da Retornar. Pô, cara, show de bola, acredito, cara, que maravilha, velho. Eu comprei vários dias, cara, vi o e-book inteirinho, Kelvin. Maravilha a história dela, cara, eu já fui jipeiro, já andei de colegas que tiveram Defender, mas nunca tive uma. Agora, vim, veio super a calhar. Maravilha. E desses dias, cara, na verdade, acabei de ler há pouco tempo, porque eu vi o aviso de vocês, eu sempre participo da Retornar, né? Já comprei das caminhonetes antigas, já comprei de outros que vocês tiveram aí de jipe. E aí eu comprei esses dias, falei, cara, vou participar dessa aqui também. Comprei da Defender, aí recebi o e-book na hora. O sistema de vocês é muito prático, muito bacana. Acabei de comprar, já recebi no WhatsApp o e-book, né? Com a informação, já baixei lá no meu celular mesmo, já fiquei lendo, estava no cartone, inclusive, fazendo um registro lá, fiquei lendo uma boa parte lá. Então é muito prático, cara, o trabalho de vocês é muito bacana aí, parabéns. Legal. Cara, excelente. Que notícia para uma quinta-feira, hein? Obrigado, Adriano. Cara, muito feliz. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, bom dia. Valeu, igualmente, tchau. Tá aí então, mais um cliente retornar super feliz. O Adriano visitou o nosso site, comprou nossos produtos e levou a Defender da nossa promoção para casa, com documentação e frete pago. Então é isso, acesse retornar.com.br para conhecer nossos produtos, ler nossos conteúdos automotivos e participar das nossas promoções. E quem sabe a próxima ligação não pode ser para você. E quem sabe a próxima ligação não pode ser para você.